Bom dia, gente! Um dia diferente hoje. Espero que vocês tenham conseguido me ouvir. Vemos no restaurante tomar café da manhã. Restaurante não, né? Cafeteria? Chama Golden Soups, aqui no lugar. A gente veio aqui tomar café da manhã hoje. Pra tomar café da manhã é diferente. Conhecer o local foi indicado pra gente. Vamos pegar qualquer, se é gostoso e tudo mais. A gente vai fazer alguns passeios também. Que elas sejam com a gente, tá? Então, vou acompanhar aqui. A proporção de frutas é o Maite, ó. Mamão, melancia e abacaxi. Mamão, melancia e abacaxi. Qual? É um dos três, só? É. Todo mundo aqui, ó. As crianças estão brigando. Minha mãe ali. O Brenão aqui. Maitê, o que você tá aprontando aí, Maitê? Seu avô, filha. Que avô, coração. Não pode. O fim da cafeteria aqui é Golden Soups. É bem gostosinho, ó. Fica aqui na barra. Isso, vendo? Bem gostosa. Eu acho que vale a pena vem conhecer pra quem for daqui. Eu vou comer ainda, pra ver como que é. Mas... É um filme eu bem gostoso, assim. Não consegue com a família. A Maitê também grava ali. Mas vale a pena vem conhecer, né filha? Sim. Lindo. É um filme. É um filme de Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A gente desce, depois a gente pega outro pra descer, né? Vamos lá, dá a mão, mãe, pra ela. Olha os manos lá atrás. Olha lá. Oi, Tão. O quê? Oi? Cadê a pinheta? Ela tá lá atrás com a minha mãe. Lá no fundo. Ah, tem outra coisa aqui. A gente pode usar mais quatro vezes, né, amor? São seis vezes, né, no total. É, a gente dá pra ir, voltar e depois ainda voltar e ir embora no nosso. Tem bar que morro do Pão de Açúcar. Olha lá, esse é outro. Oi, amor. Embarque prioritário aqui, mãe. Precisava ter dado a foto. Ah, obrigada. Uau. Ai, que incrível. Que demais, hein? A mãe, você tá amando. Gente, é muito lindo. Olha essas lindas. Muita! Muita! Tchau! Música Gente, dá um cagacinho Pra ser bem sincera Aqui Aqui é mais alto Aqui dá um cagacinho Aqui dá muito cagacinho Gostou, viu? Que? Mas a tapeta tá bem, né? Que linda A gente vai descer já, tá? Que linda Uau! 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 Gente do céu Que coisa mais linda Tem que tirar Deus Quente, filha Que perfeição Olha lá o aeroporto, gente O aeroporto a gente pulou Gente, tem muito gringo Gente, tem muito gringo aqui Eu vou ver Peraí, deixa só eu Peraí, Maitê Não puxa não Vamos lá Olha isso Olha isso, gente Que coisa mais linda Olha nós, Maitê Olha nós Olha nós Olha nós Olha nós no Morro do Pão de Açúcar Um beijo Ô Breno, tira a nossa aqui Gente, que incrível Olha lá o presente Foto nosso aí Tchau 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 Ah olha só Tem vários �� turísticos A gente comprar para levar 기�os de Lebrança Vamos ver a vista Ah a vista daqui, ó A gente tem uma visão mais de cima, né Tem vétrinha aqui Olha o Cristo lá, eu nem vi o Cristo Olha lá o Cristo lá no fundo Tem mais vista aqui, gente Olha isso Ai, gente Que coisa linda, véi Juro Lindo, 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 lindo Vocês não tem noção de como é lindo Vem, na câmera não dá nem pra ter noção de como é lindo Pessoalmente Vamos descer agora, vamos voltar Vai ter de boa aqui no TT dela E agora vamos descer De novo Gente, que experiência, sério Que lindo Gente, já gostei Que aqui tem trocador, ó O banheiro dos homens, tá escuro Mas o Breno tá lá Tocando do hotel Cadu? 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 Amém Olha isso, gente Olha essa vista Ó o passarinho Deixa de ser um pássaro Ó lá, ó lá, ó lá Ah, ó a curva que ele faz Dá pra tocar na asa dele Ai, mãe Ai, amor, que exagero Dá pra tocar na asa dele na hora que ele faz Olha isso, gente Entra Não pode subir aí, desce Gostando de seguir depois que a Luz Tá escargado Não pode Olha lá Ah, ele não passou muito perto aqui, não E o outro passou mais perto que eu vi Olha isso, gente Que legal Foi num desse que a gente veio, ó Ó, que maneiro É o avião, filha Que lindo, né Não, não estava ali, hein, mãe Que da hora Você sentiu ele fazer essa curva? Nem dá pra perceber Que legal, gente Olha essa vista Que linda Ah, eu acho que é Porto, né É, porque ali, ó Tem uma marcação, tá vendo? É uma marcação ali, não é? Na água Porque lá do outro lado já é praia Pra banhista mesmo É, ali é o aeroporto É, eu tava falando isso pro Breno Olha lá, deu um piquinho lá Olha lá que da hora Não, mas tá falando pro Breno Se ele não consegue frear ali Nossa, que top, gente Olha isso Coisa mais linda Lindo demais A minha mãe tava com tanto medo Que ela nem viu Não, não lembro Poxa, que legal Olha que ele embica assim Parece que ele vai cair na água Você não viu, mãe? Ah, não Fala assim Depois que nós Não Depois que nós descer Eu não viago Eu sempre viago Que da hora, gente Que lindo Pronto Bom dia, gente Dia seguinte já por aqui Hoje é sexta, né? Sexta-feira Nós estamos já Eu vou beber Calma Estamos com as malas tudo prontas já Vai pra ver, né? Tudo ali, ó Olha, no corredor Porque vamos sair desse apê Porque a gente tá A gente ficou hospedado por quatro dias Segundo, terceiro, quarto, quinto É, hoje seria o quinto dia, né? Mas a gente tem que sair antes do meio-dia daqui É, então a gente arrumou todas as malas Já estamos de biquíni também Porque hoje a gente vai pra praia Hoje a gente vai pro mar, finalmente Tá todo mundo pronto Hoje, finalmente, gente Chega de turistar Chega de fazer atividades turísticas Vamos conhecer o mar do Rio de Janeiro agora Oi, gente A minha roupa Olha, gente A roupa dele Olha, gente A minha roupa Que princesa Toda colorida E a dele é de dinossauro Olha, gente A minha também Que coisinha mais deliciosa Tá brava, gente Tá brava Não quer saber, não Não é verdade, gente Que aquela roupa é igual a minha É bem parecida, né? Quase igual Zangô Vai ter andar É o pai dela Lourinha Enfim Aí a gente vai pro mar hoje Mas antes a gente vai dar entrada lá no outro A P que a gente vai ficar Aqui a gente tem que sair antes do meio-dia Só que lá pode entrar a partir das nove já Ai, gente Meus cílios tá caindo tudo Fica pelada Enfim É lá a gente pode entrar a partir das nove Então a gente já vai sair daqui E já vai pra lá Aí a gente deixa as coisas nossas lá Tudo lá Opa A gente deixa as coisas tudo lá E... E vai pro mar A gente alugou um A P maior Porque meu irmão vai vir pra cá esse fim de semana, né? Comentei com vocês Fim de semana ele vem Então a gente precisava de um lugar que coubesse todo mundo Que pudesse ficar todo mundo Então a gente alugou um apartamento aqui pra dez pessoas São cinco adultos e cinco crianças Seis crianças, na verdade Não, mas tem conta como bebê Então são cinco adultos, cinco crianças e um bebê E aí... A gente vai pra lá, então Aí depois eu faço o tourzinho pra vocês também por lá Pra vocês verem como que é lá Hoje eu nem tô de lente, ó Eu vou ficar de óculos Porque não posso entrar no mar de lente, né? Pode dar ruim Então eu vou usar Vou ficar de óculos mesmo Mas é isso, gente A gente vai conhecer a praia E eu vou mostrar pra vocês As praias que a gente for visitar Deixa eu mostrar pra vocês O meu maiôzinho que eu comprei, ó Eu tô com um shortinho por baixo Né? Porque eu vou ficar... Depois eu tiro o short Mas, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ficou bem bonitinho Ele cobre bem também A barriguinha Cheio de super lindo Aí ele é assim, ó Atrás também é bem altinho Não é muito pequeno na bunda Ficou uma gracinha, gente Eu amei Gostei também Ó o buchinho da gata Aí a alcinha dele é mais fininha Mas é bem confortável Gostei Aí hoje eu vou usar ele Porque ontem eu usei... Ontem, antes de ontem eu usei o preto Aí hoje eu vou usar esse daqui Mas, nossa, lindo, gente Amei Amei, amei Malas tudo no carro já Ah, ele abriu sozinho? Sim Cuidado Aí, agora fechou Agora fechou Estamos indo, gente Partiu Peraí, filha Mãe, vai aí Obrigada, meu amor Tô cheio de coisa de vidro aqui em cima de mim Deixa só eu arrumar aqui Os meus trancos aqui Vou pôr vocês aqui Ok, meu amor Obrigada Deixa eu arrumar isso aqui Que é vidro E é isso Partiu Pra o APzinho novo Rapaz, já passou o endereço Já mandou Todas as informações que precisa Agora é só ir Vai colocar aí no coisa, o GPS? Não, 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 não Você achou ruim isso aí? Vai pro teu Tá malando pro lugar errado Vem, teu, senta aqui Como assim? Segura aqui de meu nome Deixa eu pegar aqui o endereço Vem aqui, teu Mãe, não É isso, gente Partiu Bora Bora, galera, mulheres Bora pro nosso AP Novo Chegando lá, eu mostro pra vocês também Agora são 8h57 da manhã Tamo saindo cedo A gente chega lá Tá 20 minutos de distância daqui Então a gente chega lá Umas 9h e pouquinho 9h20 mais ou menos Chegamos Deu um probleminha na hora de entrar ali Precisou fazer liberação Que não tava liberado o carro Mas deu certo Agora a gente vai entrar primeiro Pra ver onde é o apartamento Depois a gente sobe as malas Cadê a linda? Cadê a linda da mãe? Cadê? Chegamos É o 304 Aqui, ó Não Deixa eu ver Não é 304 Não é 304 Não é o que? Mas tem que ter a senha da fechadura Ele falou que tinha a senha da fechadura É 304 É 304 O elevador apertar Quarto um bar Ué Gente, tem de nada agora Ainda dá trabalho, hein Mesmo no bloco errado, gente Chegou aqui na B Não vai abrir Não, meu pai A gente esqueceu de verificar o bloco Vai descer isso aqui de novo Aê, gente Agora deu certo Entramos Uau Que bonito Gente, é muito mais bonito do que na foto É chique Olha Amei, olha aí Amamentando, né Como sempre Vou fazer um tour pra vocês Pera aí Gente, amei Nossa, é bem mais espaçoso, né Aqui nas fotos A senhora viu as fotos? A Yara gourmet Que chique Nossa, que chique É mais chique É mesmo E é mais espaçoso também Nossa, pera a gente Vou sentar aqui nesse sofazão Tem duas Gente, que top Olha que sofá gostoso A senhora chegou a ver as fotos? Não Não? É mais espaçoso que nas fotos Oi, eita, meu O negócio deita, ó Eu encostei aqui O negócio do sofá Gente, olha o tamanho do sofá Enorme Nossa, gostei Terminado de dar mamar pra Maitê aqui Nossa, passamos perrenguinho Erramos, né Falei pra vocês Erramos o lugar Chegou aqui depois A senha Não abri a porta Aí bloqueou a porta Porque a porta é com senha E bloqueou Aí depois Deu certo Aí desbloqueou de novo Aí a gente conseguiu E... O Breno foi lá arrumar o carro de lugar Porque ele acabou parando o carro longe Da entrada aqui Pra gente poder subir as malas Aí eu vou descer lá pra ajudar ele Nossa, muito top Filha, não mexe não, hein Porque não é de criança, não Tem nada de criança aí Ah, tá Entendi É, mas cuidado, viu Que não é nosso E aí, é dois quartos? Nem lembro É três quartos? Aí tem duas camas de casal E outras de solteiro Duas de solteiro Hum, é É pra caber todo mundo, né Tem que ser grandão Ai, tá top Gostei Esse só não tem vista pro mar, né Mas... Mas, ai Tem uma vista muito top Que é o condomínio aqui Que a gente alugou Esse tem piscina E a vista é super bonita ali Da parte de lazer Vou fazer um tourzinho pra vocês Muito top O apê, viu Aqui é a sala de jantar, né Assim que entra aqui Tem a sala de jantar E a sala de estar ali Tem esse house Essa coisinha aqui Nossa, gente Muito bonito Muito chique Gostei Tem um espelho Aí aqui desse lado É a cozinha Geladeira Pia Fogão Fogão é bem grande Tem uma mesinha aqui também Tem a decoração Olha que graça, gente Muito lindo Aí tem o fogão O fogão é bem grandão Né É bom que é várias bocas Porque o outro era pequenininho Tem exaustor Armário Cafeteira Bastante coisa Aí aqui é a área de serviço Que já tem toalhas Ó, pra gente Tem máquina de lavar também Tanquinho Aí tem as coisinhas de praia Ó, que legal Tem cadeira de praia Que dá pra gente usar também Levar pra praia Guarda-sol Bacana Tem um armário aqui Olha, tem bastante coisa Tem bola aqui, ó Tem um monte de coisa Aham Que legal Bastante pano pra usar Produtos de limpeza Tem todos os tipos de produtos de limpeza Ah, bem Bem caprichado Bem completo Gostei Aí a máquina, né E tal Olha aí o tanto de coisa que tem Deixa eu passar Uma segunda Muito legal Aí a Maitê já tá explorando o ambiente Aí aqui é a sala, né Tem esse sofazão enorme Ele deve abrir, né Eu acho que ele dá pra puxar Olha esse quadro, gente Coisa mais linda Só quero um pra minha casa Que lindo Tem ar-condicionado na casa toda Aí tem o ar aqui Tem a televisão, né Com painel Amor, pega uma E-Tzinha Ela quer pó Aí aqui tem a área gourmet, ó Tem uma área de Tem a churrasqueirinha A churrasqueira elétrica, né Tem pia também Armário Aí tem essa mesinha aqui Tem mais aquela mesinha ali Aqueles dois puffs Olha que chique Que gostoso Pra sentar aqui, ó Pra relaxar Tem um ventilador E aí tem essa vista aqui Que é uma vista de um condomínio Ó Aí tem a água Tem a Coisinha ali Tem as piscinas ali Condomínio aqui tem piscina também Olha que legal Que linda Nossa, muito linda É tipo um frigobar, né É uma geladeirinha Que legal Aí tem essa vista Quando eu sair aqui Já dá pra entrar num outro quarto Olha Também sai aqui na Na área gourmet Tem essa porta aqui Aí entrando aqui É um outro quarto Que é o quarto de solteiro Tem ar-condicionado também Tem duas camas de solteiro Guarda-roupa, televisão Eu vou dar a volta Pra mostrar Pelo outro lado É enorme, gente Nossa, muito grande Gostei Aí aqui é o corredor Que vai pros quartos Temos uma criança Irritadinha Tem um espelhão enorme ali De corpo todo Aí aqui é um banheiro Tem espelho também Tem box Pra tomar banho Tem chuveiro? Tem Aí é um banheiro aqui Aqui de frente Pra ele é o quarto Que eu mostrei pra vocês Agora, né? Quarto solteiro Aí aqui Tem duas suítes Essa suíte aqui Que aí tem Guarda-roupa, televisão também Aí tem um guarda-roupa Tem mais colchão ali também Além das camas todas Tem mais colchão ali Aí tem a cama de casal E O banheiro Não vai faltar aqui É banheiro, gente Bom que não vai ter briga Porque tanta gente Pra tomar banho Vai dar tudo certo E aí aqui na frente É outro quarto Tem cama de casal também Tem cama pra todo mundo Também tem televisão Aí tem a vista ali Da janela Que dá na outra piscina ali Tem uma vista bem bonita também Olha Que linda Muito verde Muito bonito E aí aqui Tem um armário E aí tem essa porta aqui Que parece um armário Mas é um banheiro, gente Olha isso Que demais Aí é um banheiro Também E aí tem também Tudo aqui Box também Pra tomar banho Só é menorzinho Gente Se o rapaz não avisa Que era banheiro Que a gente ia achar Que era armário E a gente vai descobrir depois Muito legal Nossa, gostei E é isso Nossa peisinha Que a gente vai ficar Agora As quinta de semana A gente fica até segunda Segunda de manhã A gente sai, na verdade Muito espaçoso Cabe todo mundo Nossa, muito gostoso Gente É bem espaçoso Olha essa alenada Amanhã meu irmão chega Meu irmão e minha cunhada Chegam amanhã só No sábado Então essa noite A gente vai passar aqui sozinhos E amanhã eles chegam Nossa, muito gostoso Gostei Aí agora a gente vai Descer as malas Vamos lá pegar as malas No carro Pra gente subir as malas É Descer do carro Que dizer A gente vai subir as malas A criança tá bem irritada ali Querendo a mãe Ai gente Tá um grude Meu Deus A gente vai subir as malas Depois a gente vai pra praia Mas eu amei Nossa, amei, amei, amei Muito chique Primeira vez gente Da mãe que comendo lá A papinha do papapá Comprei essa daqui ontem Aqui no mercado É de maçã, cenoura e batata doce Aí a gente comprou Opa Tá Ai Maitê Sai bastante Ai não sabia Que meleca, filha De culpa Caiu no meu pé aqui E aí Maitê O que você achou? É uma papi Tó Ixi Maria Acho que ela não gostou muito não Peraí Deixa o papai limpar você Limpa a mãozinha Pra não sujar o sofá Eita Como dá trabalho Essa mãe Gostoso, filha Doitoso, mãe Então Chupa Os biscoitinhos do papapá Ela gostou Agora a papinha Ela tá Meio assim É de maçã, cenoura E batata doce, filha Comprou pra ela ir comer, né Tipo, quando não tiver Der o horário do almoço Se não tiver Se não tiver nada Pra ela comer Aí ela come essas papinhas Porque não tem sal É natural, sabe Não tem sal Não tem açúcar E nem conservantes Ah, gostou sim, gente Ela tá comendo Ei, gostoso, mãe Que gostoso Vai, Dandano Dandano Um, dois Quer mais? Ah, Maitê Abre a boca Fecha a boca, filha Olha lá Sujou de novo Na mão, não Hum, meleca Nossa, gente É meio agridoce Não gostei, não Tem baralho aí? Ai sim, hein Não é da Copac? O importante é que tem Então Ela não gostou Nossa, mãe Na geladeira O que tá ruim Negócio aqui Tadinha, gente Eu não gostei não Vai pra ela Que não Porque ela não gostou não Então, ela que tá comendo Mas ao mesmo tempo Que ela quer Ela não quer Tá meio na dúvida Põe lá na mesa Filha, por favor Não, ela não quer, filha Vê se ela quer, então Pega um lenço pra mãe Por favor Ih, eu não quero mais, não Põe na mesa Dá um lenço pra mãe, por favor Não, no armário Vem qual que tem pra ele Pode dar Ai, desculpa, mãe Desculpa Tá tudo bem Hein, gotosa Vem limpar aqui a boca O Gil foi embora Vem limpar a boca, filha Ó, amor Limpa aí O bracinho dela também tá sujo Que caiu no bracinho A gente vai, meu amor Agora? Sim Então, só se ajeitando Se localizando E a gente já vai Tá ansiosa? Eu te amo, gente Ah, você é muito princesa Você também é muito príncipe Eu que te amo Eu amo muito mais Eu amo muito mais Eu amo muito mais Eu amo muito mais Vocês dois Eu amo mais Eu amo mais Mais que Jesus Ô, gente Pode falar Ô, gente Eu amo mais Do que vocês me amam Eu amo Tamanho de Jesus Tamanho de Jesus Eu amo, gente Eu amo infinito Vocês Eu amo Eu amo pano no canina Você não pode olhar canina? O que, mãe? Chegar a noite Hã? Eu amo no mercado Quando chegar a noite Eu vou botar as coisas Estrogonofe Hum Tá frio Tá frio Tá frio, né? Ai, amanhã Amanhã é hoje Amanhã, né? Porque o Andrei tá aqui É verdade Na janta? Amanhã a gente vai comer Estrogonofe Na janta é menor É, que a gente come e descansa Que chique Que gostoso Ó, tem um monte de coisa ali Viu? Só foi derrubar Como é quebrar Vixi, na onde? É aberto? Ali, ó Tem cristaleiro ali Mas é fechado Aperto Nossa, vai ter que tirar, então Ela foi quente lá Ó, ó Eu acho que vai lá de novo É Tem que tirar Tem duas crianças pequenas Que podem derrubar Maitê e o Benício Não tem nada Pode quebrar Então é melhor evitar É Porque nós não estamos podendo apagar Não estamos podendo apagar, não Olha aí, gente É muita coisa chique, ó Muita coisa cara Ali tem também Ai, vida Meu Deus do céu Foi falar das crianças Nossa, amor O pai falou falar do menino Quebrou? Quebrou No Ele vai comprar É Vai ter que dar o dinheiro pra ele Vai ter que dar o dinheiro pra ele Vai ter que ver que ele cobrou Que tá bem, né Não Foi falar das crianças Que derrubou Foi o adulto Aí joga a culpa nas crianças Ainda bem, né Porque aí não pode nem brigar Com as crianças Se você quebrar Porque o pai tá quebrando Ô, pecado Mamãe Oi, Denise Não podia E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.